Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um pouco diferente, mas está super ligado com o que está acontecendo no mundo todo. Então eu espero que ele seja útil e que você goste de acompanhar e assistir, que te inspire de alguma forma. Só antes da gente começar a falar sobre o tema e eu começar a dar muitas dicas para vocês, o ganhador do vídeo da semana passada foi esse daqui, e se você não sabe, eu faço sorteios em todos os vídeos aqui no canal e lá no Instagram. E para participar é muito fácil, basta você ser um seguidor meu, garanto que você seja um inscrito e esteja com as notificações ativadas, e avalie esse vídeo para mim e comente aqui embaixo o que você quiser, só deixando o endereço de contato, o seu Instagram, para que se você ganhar eu consiga entrar em contato com você para enviar esses mimos que eu separo, esses presentes, para agradecer vocês pelo carinho de alguma forma. Acho que não deve ter ninguém que não esteja sabendo sobre esse vírus, que está por todo mundo, está se alastrando muito rapidamente, e acho que está todo mundo muito preocupado, pessoas diretamente atingidas e pessoas como eu, por exemplo, que não está sendo, graças a Deus, diretamente atingida, mas sofre com aquele pânico e ansiedade de saber como o mundo todo está reagindo, como que tudo está acontecendo. Então a maior recomendação de todas é a gente ficar em casa, fazer a quarentena, e se preocupar não só em pegar o vírus, mas passar ele para as pessoas que estão na categoria de risco, então os idosos, pessoas que têm problemas de saúde, enfim. Enfim, enviar uma energia muito positiva para essas pessoas que estão correndo risco para salvar outras vidas, e respeitar e fazer a nossa parte, ter a nossa responsabilidade de saber que é sim um assunto muito sério. Na Itália eu acho que é um lugar que as pessoas acabaram não levando tão a sério, e a gente está vendo como isso teria feito toda a diferença naquele caso, e a gente tem sim a oportunidade de não deixar que algo pior aconteça aqui no Brasil. Então, eu separei nesse vídeo para vocês dicas de como tirar o melhor proveito dessa situação, que é sim uma situação muito triste, mas eu acho que a gente levando com leveza e com positividade, tenho certeza que essa fase vai passar mais fácil e mais rápido. Quem me acompanha aqui sabe que eu sou uma pessoa que estou acostumada a ficar sozinha, gosto da minha própria presença, não preciso sair, não preciso de muito para me sentir bem e me sentir feliz. Mas eu sei que não é o caso de todo mundo que me assiste, eu sei que não é mesmo o caso de muita gente que tem problemas com depressão, ansiedade, crise de pânico. Esse momento pode ser um momento muito difícil para várias pessoas. levar essa quarentena, levar essa parte de ficar em casa, ficar isolado, um pouco mais leve. Sabe quando você espera o futuro vir e no momento você está meio tipo, ai tá, depois eu faço, estou meio estagnada, eu estava muito assim. E aí, desde que eu comecei a receber cancelamento de diversos programas e eventos que eu tinha, eu comecei a notar que por que eu estava esperando essas coisas acontecerem para dar o meu melhor, sabe? Então, isso foi um insight que eu tive assim e depois disso eu comecei a ficar muito mais motivada, ter milhões de ideias para aproveitamento do tempo e enriquecimento mesmo pessoal e profissional e enfim. Então, eu gostaria que com esse vídeo vocês também tivessem esse clique para agora, não deixar nada para depois, fazer tudo que você tem vontade agora, no dia de hoje, nesse momento. e eu acho que isso é uma realização que muitas pessoas estão tendo, porque é um momento que a gente tem muito para pensar, né? Enfim, então eu vou passar para vocês as dicas que têm me ajudado a ficar mais produtiva, a me inspirar e manter o ânimo um pouco mais elevado. Simbora, então. A primeira dica, para você acordar bem, você precisa ter uma noite de sono ótima, certo? E esses últimos dias eu estava tão pensando no que eu queria fazer no próximo, que eu comecei a ficar animada, comecei a pensar em várias ideias, várias coisas que eu queria fazer, conteúdos que eu queria desenvolver. E aí meu pensamento não ficava quieto, sabe? Eu não conseguia me silenciar e relaxar para dormir. E isso causa muita ansiedade. Então, primeira dica, anotem tudo. Pode ser o mais aleatório, ou desde acordar, escovar o dente, tomar banho. Essas coisas simples, até coisas mais elaboradas que você está na sua cabeça, anote em um papel para você não esquecer e ficar despreocupado antes de dormir. Mas fica também a dica para você ter um planner. Esse daqui é da Pay Per View. Eu amo porque dá para você anotar dia por dia, dá para você ver o mês todo para você se planejar. e me ajuda a querer também anotar, porque eu amo coisa de papelaria. Todos os links e menções possíveis eu deixo aqui na descrição do vídeo. Acordar cedo. Não deixar essa manhã ficar perdida. E eu sou a rainha de fazer isso, eu confesso. Um dos meus últimos vídeos aqui no canal foi minha rotina noturna para combater a insônia e conseguir acordar cedo, porque para eu inverter os meus horários é muito, muito fácil, muito mais fácil do que eu ter o ânimo de acordar cedo. Coloque seu despertador para um horário que seja confortável, o horário que você vai ter que trabalhar em casa, mas precisa cumprir a grade de horários. Coloque uma hora antes, coloque aí uma hora e meia antes para você acordar e ter um tempo para você fazer uma rotina e ter o aproveitamento realmente total do seu dia. Eu faço os meus horários, então eu acordei hoje em volta das nove e meia, que não é um horário tão cedo. Muitas dicas que eu vou dar também nesse vídeo é em relação ao livro que eu estou lendo, é o Milagre da Manhã. Inclusive, já fica aí a terceira dica, leia livros, porque você vai conseguir enriquecer muito mais os seus pensamentos. Fica uma recomendação de livro para vocês lerem, Milagre da Manhã, querendo se inspirar em relação a empreendedorismo. Eu gosto muito de Girl Boss. E outro livro que eu amo também, se você está aí com essa parte emocional mais abalada. Eu gosto muito do livro Unfiltered da Lily Collins, que foi o último livro que eu li também. Qualquer outra indicação de livro que vocês tiverem, qualquer outra indicação de qualquer coisa, vão deixando aqui nos comentários para ajudar as outras pessoas. Mas esses são os três livros assim que vem à minha mente. Para despertar bem, você tem que elaborar o seu pensamento antes de você dormir. Para acreditar e ter certeza que você, não importa quantas horas de sono você tenha, você vai conseguir acordar. E esse tanto de horas que você tem para dormir vai ser o suficiente. Acredita que a força do pensamento é muito surreal. E se você ficar com o pensamento de que ah, eu só tenho esse tanto de horas para dormir, eu não vou conseguir acordar bem, eu não vou conseguir ser produtida no dia seguinte, automaticamente você vai acordar com esse pensamento e vai ser muito difícil você levantar. Faça o seu café da manhã do jeitinho que você mais gosta para te inspirar e te motivar. Faça a sua rotina de skincare, que é uma coisa que eu gosto muito, de cuidar da pele. Cuidar dos cabelos. Não é porque você não vai sair que você precisa necessariamente ficar de moletom, ficar com o cabelo num coque, ficar sem maquiagem. Tudo bem se é isso que você, se é essa forma que você se sente melhor. Mas eu confesso que me arrumar e ter um tempo para mim me faz me sentir melhor. Coloque o seu look favorito, as suas joias favoritas. Agora que a maquiagem está pronta, é hora de escolher o look e eu aconselho você a escolher aquele look que seja bem confortável, que você se sinta bem. Sempre tem aquela roupa que a gente se sente o nosso melhor, né? Então, vamos ver aqui o que eu vou escolher para hoje. Realmente se arrume como se você estivesse indo para o seu trabalho, indo para a sua faculdade, para a sua escola. Falando em joias, está tendo um sorteio até esse domingo lá no meu Instagram com a Gabriela Oliveira Sejim Joias, com três ganhadoras, R$1.500,00 em peças. Está bem legal e são os últimos dias para você participar. E eu também deixo o link da minha coleção de semi-joias aqui na descrição, que são as joias que eu sempre uso. Uma coisa legal também é você planejar as suas refeições. Eu vou até falar agora nesse take do vídeo que eu preparo o meu almoço, que realmente é algo muito importante para a sua imunidade. Então, tudo que você vai ingerir nessas próximas semanas de quarentena é muito essencial para a sua saúde. E é para ser em primeiro lugar sempre, mas agora está ainda mais, né? E é claro que é muito importante também a gente manter a nossa alimentação saudável para que a nossa imunidade fique alta e a gente se proteja ainda mais de dentro para fora. Então, eu vou ensinar uma receita que é bem fácil, super saudável, realmente um wrap, um sushi, bem fácil de fazer, é uma delícia. Então, vamos lá. Você vai preparar o arroz no estilo japonês, então não tem tempero nenhum. Aqui eu separei os toppings que eu vou utilizar. Então, aqui tem cogumelos, shimeji, temperados, e ótimo para proteína. É avocado. Olha que lindo esse avocado. Cortei em tiras, assim como os pepinos. Eu faria ele mais fininho, hoje eu vou fazer mais grosso porque eu só tenho essa alga sobrando. E aí, aqui tem cenouras raladas. Não sei se vai fechar. E não faça dietas restritivas nesses dias porque o seu corpo precisa do máximo e isso significa carboidrato, sim, proteínas. Do reino vegetal tem várias, como grão de bico, feijão, tem muita coisa mesmo. Mas também deixo a playlist de o que eu comi um dia para vocês se inspirarem a fazer receitinhas legais agora nesses próximos dias. Um ambiente organizado de trabalho ou um ambiente organizado na sua casa, no geral, é muito importante também. Isso vai clarear suas ideias para você conseguir ficar ainda mais produtivo. Eu fiz isso, confesso, alguns dias atrás. Eu peguei o meu armário e assim, virei ele de ponta cabeça, tirei muita coisa que eu não usava, coloquei todas as roupas no lugar, coloquei as minhas maquiagens no lugar, fiz assim, uma limpa geral na minha prateleira aqui atrás que estava uma bagunça. Eu organizei minhas bolsas, organizei tudo e isso, assim, me inspira muito e eu tenho certeza que vai fazer com que as suas ideias fiquem mais claras. Inclusive, esse quarto aqui que é meu escritório barra closet, ele está bem organizadinho agora, então eu queria saber se vocês gostariam que eu fizesse um tour para vocês de como eu organizo minhas coisas, meus sapatos, a nossa bancada de escritório, ambiente organizado, check! Bom, e aí vamos para mais passatempos, né? Depois que você tiver aí aquela hora livre que você já fez todo o seu trabalho, tudo que você precisava realmente fazer, porque quarentena não é férias, não é mesmo? Tem algumas dicas de coisas que você pode fazer aí para ter esse momento com você mesmo, então a primeira delas é você procurar um hobby que você possa fazer em casa, é claro, mas que seja algo que você gosta. no meu caso, eu sou dançarina desde que eu era criança e o TikTok entrou na minha vida recentemente, desde então eu tenho amado compartilhar várias danças para vocês por lá. É muito gostoso realmente fazer algo que você gosta. Pode ser também videogame, pode ser jogar, pode ser fazer, sei lá, costura, enfim, ache um hobby que você gosta, pintura, separe uma hora para você fazer isso porque é muito gostoso. Então, aproveitando que eu já falei do TikTok, me sigam por lá, Elohine Mondin, eu deixo o link aqui para o meu TikTok aqui embaixo e eu vou adorar ter vocês por lá também para a gente dançar e manter os ânimos. Acho que quem dança, como todo mundo fala, os males espanta, então, fica a dica. Exercícios. Você não vai poder ir na academia. Então, exercícios em casa é tudo e eu confesso para vocês que é uma coisa que quem me segue lá no canal de vlog ou até nos stories sabe que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Inclusive, eu nem falei para vocês desse vídeo, nem ainda dei a dica da minha playlist e várias meninas já repostaram lá nos stories que estão usando a minha playlist de exercícios em casa para fazer exercícios e se manter realmente no foco. Como eu falei, eu tenho uma playlist aqui no YouTube que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo com mais de 50 vídeos que eu utilizo na minha rotina de exercícios tem muitos exercícios que são 5 minutinhos 3 minutinhos e você acompanha faz o exercício com a música então é muito legal porque são rápidos então se você não está acostumado você pode gostar bastante mas tem outros também de abdominais de perna eu coloco meu tapetinho de pilates eu tenho um espelho aqui que é ótimo também e aí eu separo os exercícios que eu vou fazer naquele dia e aí aqui eu vou mostrar para vocês uma rotina simples mas que acho que vocês podem gostar que vocês podem gostar de fazer Música Você pode fazer um exercício diferente a cada dia E se programar pra fazer uma aula de yoga ou fazer um HIIT Infelizmente agora nem no balé eu tô podendo mais ir Mas eu deixo o card aqui em cima pro meu vídeo de rotina de exercícios durante a semana Se você ainda não viu também Que tá bem legal pra você conseguir se inspirar e tirar as ideias Mas agora fazendo em casa Outra coisa se você também tá com mais tempo livre pra fazer que é muito legal É um spa em casa Tirar esse tempo que eu tiro tanto... Não faço um período só, né? Mas esse spa significa você tirar esse tempo que você tem agora pra você Fazer uma rotina de cuidados com a pele Ou fazer uma máscara no rosto Fazer uma máscara no cabelo Fazer as unhas também é uma boa ideia Ou esfoliar o corpo Passar um hidratante que você goste Enfim, mil ideias Bom, e além dos livros Se você é uma pessoa visual que ama séries e filmes Esse é o momento pra você maratonar Aquela série que você não tinha tempo pra assistir Como apaixonada também deixo aqui embaixo a minha playlist Que eu falei de várias séries que eu recomendo Então algumas que eu já assisti Que tem vídeo aqui no canal Gossip Girl, The Vampire Diaries Grey's Anatomy Tem Game of Thrones Friends e muitas outras Eu quero as recomendações de vocês aqui embaixo Mais uma que vocês me recomendaram algum tempo atrás E que agora nesse período eu comecei a assistir É In With The Knee É muito gostosa Bem leve E mesmo tendo várias problematizações Os problemas vão se resolvendo rapidamente durante a série Então não fica algo cansativo Mas é uma série mais leve, neutra Que eu acredito que não seja pra todo mundo Mas quando eu postei lá nos stories Falando que eu tava assistindo Muitas de vocês falaram que tinham me recomendado Que era uma das melhores séries E eu realmente tô amando E tô inclusive assistindo com a minha mãe As coisas mais especiais que eu tenho pra dar pra vocês aqui Se você não mora sozinho É esse tempo você pode enriquecer ainda mais o relacionamento que você tem com as pessoas que você convive Então no meu caso eu tiro esse tempo pra assistir série com a minha mãe Mas é esse período que a gente tem pra ficar junto É claro que pode ser uma coisa muito mais difícil Em relação a casamento Você é uma pessoa que não tá acostumada a ficar tanto tempo assim com as pessoas que você costuma conviver Mas não tantas horas por dia como agora Então é legal se vocês assistirem uma série juntas, um filme Mas também tirar a parte pra vocês fazerem as coisas sozinhas individualmente Até pra não causar tanto atrito assim Que eu sei que pode ser complicado Mas dê muito amor pros bichinhos que você tiver aí Pras pessoas que estão perto de você Pode também fazer videochat, videochamadas Pra ver as pessoas que estão mais distantes Como seus avós As pessoas que são mais de idade Pra vocês conversarem E tirarem esse tempo junto Porque relacionamento com outras pessoas também é muito importante Conversar com aquele seu amigo Claro que digitalmente Mas faz toda a diferença também É a parte de meditação No vídeo da rotina noturna Eu já tinha dado essa dica Aquele lá foi um publi Esse daqui é porque realmente eu gosto do aplicativo E quero indicar novamente pra vocês Que é o Meditopia Um aplicativo que tem diversas meditações E tirar esse tempo antes de dormir Ou a hora que você acordar Pra realmente meditar Colocar os seus pensamentos no silêncio E reorganizar os seus pensamentos Faz toda a diferença Todo dia Aí pelo menos ter cinco coisas Na quais você foi grato E isso pode ser um pouco difícil Alguns dias que forem mais monótonos Mas te ajuda a realmente ver as pequenas coisas Que você é grato Enfim Acabei Foi isso que eu anotei pra compartilhar nesse vídeo com vocês Espero que tenha sido útil Espero que eu não tenha falado nada de errado Que eu tenha transmitido as palavras Da maneira mais correta possível pra vocês Compartilha esse vídeo com aquela pessoa Que tá precisando Que é todo mundo no momento Então compartilha pra geral esse vídeo Espero que tenha ajudado vocês E eu vejo vocês aqui no próximo Eu quero que essa quarentena Tenha muitos conteúdos pra vocês Então não esquece de me seguir em todas as plataformas Desse vídeo com muito carinho Amo vocês E espero vocês aqui nos próximos dias Pra dias que virão melhores Se Deus quiser Um mega beijo Tchau